Oi galera, galera que gosta aí de cair nas redes sociais, tá ligado? Ó, quer uma ideia? É melhor uma burra no quintal comendo sabo de milho do que 10 padrão caindo pagar cerveja pra vocês, ó. Salarinha aqui, ó, burrinha garante dois mil reais por mês, tá entendendo? Não reclama, trabalho honesto, tá entendendo? Peso de acordo com o que a burra carrega, agora pergunta o que a burra ganha, né, Dion, a burra ganha? Dois litros e meio por dia. Eu pensava que ia ser capim. Dois litros e meio. Eu pensava que ia ser capim. E um cercado, ó, pra comer. Um cercado, bombado, pra comer, né, Dion? Dion, se eu troco uma burra dessa por uma patroa ruim... Essa não. Ó, hoje em dia é melhor ter uma burra do que ter um patrão. A burra tá garantindo dois mil por mês aqui no Ceará. Tu imagina uma burra dessa na Califórnia, Dion. Quanto que ela vai dar de lucro pra gente? Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, né, Dion? Pois é, por essa burra aqui, Dion, ela vai pra Califórnia. Falou da, Dion, ela vai ganhar dinheiro. Então, eu mesmo, ela vai ganhar dinheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.